O jogo de hoje você vai ter que decifrar as palavras. Elas não estarão em ordem alfabética. Pare o vídeo se você achar que precisa de mais tempo. Vamos começar? Iglu Fire Guitar Zipper Tree Spoon Hat Rat Queen Pizza Nurse Vest Kite Watch Lettuce Yo-Yo Mango Octopus Xylophone Jacket Se você se divertiu peça a mamãe para curtir este vídeo. Tchau. Pai Tchau. 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 O que é isso?